Qual é o apelido dele? O apelido dele é Mirinho O nome dele é Delmires Ah, Delmires, é Mas Miki não tem apelido Não, eu achei que Miki era um apelido Mas ele é nome próprio É É nome próprio Você mora onde aqui? Eu moro no... Ladrão não vai lá não? Hein? Ladrão não vai lá em casa não? Não vai não né? Tá bom Eu moro no arroz do caboclo número 8 Sempre viveu aqui em Jeribá? Sempre vivi aqui em Jeribá, nasceu no espelho das águas Me diga uma coisa Quando você era criança Como é que era a vida aqui em Jeribá? Hum Era uma vida dificultosa Porque não tinha nada Tinha que plantar e pescar pra comer Tinha que plantar e pescar pra comer Mas a comida não faltava? Não, faltava porque não tinha nada pra pescar rapaz Você não tinha rede Você não tinha anzol Você não tinha água Você não tinha macarrão Arroz Pão Nada disso Tu pegava água da onde? Das cacimbas Dos poços que minava No verão No verão faltava No verão faltava No verão você tinha que ir de madrugada pegar água E era muito longe? Não, lá no Fichibonde Atrás do Fichibonde Você sabe onde é o Fichibonde? Sim Atrás do Fichibonde É o único poço de água doce daqui Que a gente catava lá Que a gente catava lá pra fazer café Pra fazer café Pra fazer feijão Entendeu? E como você viu A chegada dos forasteiros aqui? Olha Trouxe a evolução Trouxe a evolução Trouxe a evolução porque a gente não tinha nada A gente não tinha nada Pra ir ao médico tinha quem acabou frio Pra ir ao médico tinha quem acabou frio Ia de cavalo Ia de cavalo e levava os sintomas Pra falar pro médico lá o que que o cara tinha Ele dava o remédio qualquer que ele queria E você chegava em casa e dava Ou curava e morria E quando morria era enterrado aonde? No cemitério Ou cemitério? Quando era o Magélico e eu Lá no Porto da Barra Ali era o cemitério? É o cemitério No Porto da Barra Agora, agora, agora Passou pra Santana Como é que tu aprendeu A consertar a rede? Com os pais Teu pai o que te ensinou? Tradição né cara Tradição Teu pai era pescador também? Papai era Teu avó? Meu avô também Meu pai era Antônio José Neto Meu pai era Antônio José Neto Filho de Alexandre José Neto E me diga uma coisa Tu estudou? Até a admissão Por que que não continuou? Porque não tinha como continuar Como é que continuou em Cabo Fui depois da quinta série? Pra ir a cavalo todo dia voltar? Pra ir a cavalo todo dia voltar? E o... E a vida agora é melhor do que era antes? A vida é melhor sem dúvida né? Você mete a mão no bolso Agora acha uma nota de 100 Antigamente você achava o que? Você achava o que? Mesmo se achasse Você ia comprar o que? Não tinha o que comprar Você tem filhos? Não Tem não Mas é casado? Não Solteiro também? Não Eu andei casado mas Não tive filho E separei Tive um casamento de 14 Tive um de 14 anos Tive um de 4 Um ajuntamento Mas casar no papel Na realidade não casei não Por que? Porque casar a gente só casa com a pessoa que a gente gosta né cara? Isso é verdade Porque se casamento fosse bom Se casamento fosse bom Você não precisava de testemunha Não é verdade? É isso ai E é 4 4 testemunha cara E depois pra separar É muito difícil Qual é a tua religião? Eu sou metodista Sempre foi metodista? Sempre foi metodista Tradição de família Desde a primeira igreja lá no Mas Manguinhos né? É Primeira igreja lá no Manguinhos cara A igreja central é lá no Manguinhos A igreja central de 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 Jeribá Agora aqui temos a nossa igrejinha aqui ó Temos a nossa igrejinha agora O senhor vai sempre? Não, as vezes eu vou As vezes não Inclusive estou desejando de ir lá na igreja Porque Eu vou mais na igreja agora Estava indo mais quando vai Quando vai levar algum de fundo da família Mas isso não é bom Entendeu? Não é bom O senhor é feliz? Eu? Graças a Deus Com Deus no céu 3, 4, 5 vezes por segundo É uma delicia Se trocaria essa tua vida por outra vida? Troco não Por que? Porque não troco Troco não Não troco por lugar nenhum também Quer dizer que você é geribaense? Eu sou geribaense E quem vive lá nos ossos é o que? Lá é buziano Lá é buziano Que na realidade Todos nós somos buzianos Entendeu? Mas Mas Quem nasceu lá É de lá Quem nasceu daqui É daqui Entendeu? Quem nasceu na Vila Caranga Quem nasceu nos ossos E você vai muito lá no centro? Muito lá em Bozos? Não Vou não É? Vou não Por que? Porque lá não tem como fazer o que lá no centro Não Mas ontem eu fui na colônia Porque eu sou associado da colônia Ah Eu sou associado da colônia lá Que é a colônia Z 23 Ontem eu fui lá Mas raramente eu vou em Búzio cara Faz muitos anos que eu não vou em Búzio Eu não saio daqui pra ir em Búzio de noite não Por que? Tem medo? Não Não é medo né Ficar naquela rua lá competindo com Com quem diz ter dinheiro Entendeu? As pessoas decidem ter dinheiro cara Eu fico na minha casinha Fico tranquilo Entendeu? Quando aparece uma visita Tudo bem Quando não aparece tudo bem também Entendeu? Acordo às 5 horas Vou pescar E como é que tá a pesca aqui? A pesca tá boa Melhorou desde a tua infância pra agora? Melhorou Melhorou sim Melhorou sim porque os preços melhoraram Entendeu? Tem mais peixe agora? Não, não tem mais peixe não Antigamente tinha mais peixe Entendeu? Porque a exploração do A exploração do Do eletro né Do eletro como radar, sonar Entendeu? Não tem como concorrer com eles Não tem como concorrer Entendeu? E a pesca predatória é um pouco prejudicial né Porque as grandes empresas Trazem os grandes de barco pra costa E se os grandes barcos vêm na costa Só vai acabando né Já vai prejudicando Aonde mata os filhotes Espanta os grandes Entendeu? É isso aí seu Aldemar Parabéns então pela vida que o senhor leva Eu levo a minha vidinha Não devo nada a ninguém Se eu puder ajudar eu ajudo Não procuro atrapalhar ninguém Entendeu? Enxergar com uma cara boa e dizer Que tá precisando E eu achar que tá precisando Eu dou Dou Você não dá muito peixe pras pessoas? Dou Porque não dá Tem pessoas que não tem condição Eu dou Uma dor pra pessoas que precisam Não é pra pessoas que não precisam não E tu vende o peixe aqui mesmo na praia? Vendo na praia Anchovas Piruas Sardinha Baratí Baratí bonito Entendeu? Dourado o senhor pesca também? Dourado não Dourado tem que ser no alto mar Tchau